Meus amigos, a mega manifestação que ocorreu no Rio de Janeiro realmente foi algo grandioso. Além disso, o pastor Silas Malafaia fez revelações inéditas sobre generais do alto comando e o que ocorreu no dia 8 de janeiro. É algo de tirar o fôlego, realmente. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. O pastor Silas Malafaia abriu a boca e revelou tudo sobre o dia 8 de janeiro, expondo generais que foram comprados pelo sistema. Eu quero destruir essa bandidagem de minuta de golpe, essa safadeza capitaneada pelo Grupo Globo e eu vou provar. Escute, até o depoimento do ex-comandante do exército, general Freire Gomes, preste atenção, eu vou usar o jornal Globo a manchete. A manchete diz assim, Bolsonaro propôs, propôs, Bolsonaro propôs. Ele não mandou, ele propôs um documento para análise dos comandantes militares sobre GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, estado de defesa, estado de sítio, do artigo 136 ao 139. Onde é que está a ilegalidade dessa potroca? Em lugar nenhum, o Bolsonaro apresentou um documento sugestivo para análise dos comandantes militares. Agora, escute, eu não vou dar o nome dessa jornalista inescrupulosa, como é que ela coloca a safadeza da fake news? Minuta de golpe, matéria principal, a manchete, Bolsonaro propõe, GLO propõe, estado de defesa e de sítio, diz ex-comandante do exército, general Freire Gomes. Embaixo, olha aqui a chorrada da Globo, embaixo. Freire Gomes diz, que a minuta de golpe, encontrado na casa do ex-governador Anderson Freire, Anderson, o ministro, Anderson Torres, escute, ela insere a palavra minuta de golpe. O ex-comandante do exército não fala nenhuma vez em minuta de golpe. Minuta de golpe é a maior fake news da história política do Brasil. Bolsonaro não propôs golpe de Estado. E aí, se minuta de golpe é fake news? Segura aí, segura essa. Inquérito, inquérito de pseudo-golpe é uma farsa, farsa, farsa para atingir Jair Messias Bolsonaro. Golpe? Tentativa de golpe? Artigo 359 do Código Penal diz o que é que é tentativa de golpe? É o uso de violência ou de ameaça grave para abolição do Estado democrático de direito, cerceando, impedindo o livre exercício dos poderes constitucionais. Lula foi impedido de ser presidente? Sim ou não? Os ministros do STF foram impedidos? Sim ou não? Os deputados e senadores foram impedidos? Sim ou não? Que golpe? Meia dúzia de baderneiros? Coronel Cid, um dos mais brilhantes militares. O chefe dele deu nota máxima para ele ser promovido. A carreira desse brilhante oficial sendo detonada por esse ditador. Outros militares presos, militares oficiais generais de quatro estrelas, com folha corrida de serviços prestado à nação, sendo tratados como delinquentes e a polícia federal na porta deles. Se esses comandantes militares honram a farda que veste, renuncie dos seus capos. E nenhum outro oficial de quatro estrelas assuma até que haja uma investigação profunda do Senado. O que dirá de Felipe Martins, um jovem, inteligentíssimo, preso por pura safadeza? Agora chegou a vez. Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco! O senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui frouxo, covarde, omisso! O senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em vergonha o honrado povo mineiro que elegeu ele. E os outros senadores, grande parte, aqui tem uma minoria, que não concorda com isso, mas grande parte, comprado por cargos desse governo e se omitem. Seu Rodrigo Pacheco, o senhor vai ser acusado de prevaricação. Indo para o encerramento. Pacheco! 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 Obrigado.